A internet é uma febre desde o seu surgimento em meados de 1990, que a grande rede mundial vem evoluindo cada vez e apresenta novas tendências, com elas novas possibilidades, novas profissões, como o youtuber, por exemplo, eles e os seus canais diversos. Mas para chegar até o profissionalismo, as produções que geram recursos, o caminho passa por eles, os jovens e adolescentes, como essa turma aí. E vocês aqui, quem é o youtuber aqui dos quadros? Todos nós, todos nós somos. Todo mundo aqui, né? É, todo mundo. E quem foi que teve a ideia? Alguém ajudou alguém a ser? Não, não. Cada um teve sua oportunidade de criar. E agora, por que exatamente? Qual é o prazer? Ah, é... não tem nem como explicar. É só ligar a câmera e pensar em um assunto e tá lá, filmando, falando qualquer coisa, o que eles querem também. Fernando Gabriel já criou o canal dele. É o Ferdorento. Uma mistura do nome, enfim. O que ele quer dizer com isso mesmo? Eu queria um nome que chamasse a atenção. E o que você basicamente posta? Qual o tema que você costuma postar? Eu posto de tag a coisa polêmica, o que tá acontecendo no momento na internet. Dali, fomos até o encontro com youtubers, eles e as suas produções. Cada um da sua maneira, com o seu canal. Surgiu assim, muito do nada, sabe? Eu me inspirei em várias pessoas que também já gravaram esse tipo de conteúdo. E eu pensei, por que não tentar, né? E eu tentei e hoje tá dando certo, graças a Deus. Humor, desafio, às vezes eu tento falar sobre assuntos sérios, sabe? É meio variado as coisas. E a receptividade desse trabalho? O carinho do público é muito bom, cara. Pessoas que nem conhecem você, tipo, falam, ah, você é minha inspiração. É muito gratificante esse carinho que as pessoas têm por você, se realmente te conhecer. É muito, é maravilhoso. Se Luana teve a ideia, mas como criar, então, diante de tantos vídeos que são postados todos os dias? É um pouco complicado de trazer o conteúdo toda semana para o público, mas, de certa forma, vem uma ideia na cabeça de, ah, fazer um vídeo diferente, um pouco fora do contexto, ver se traz mais público. E isso acaba que traz resultado para o canal. Há mercado para os youtubers, mas eles garantem que não tem concorrência. Pelo contrário, tem parceria. Mas tem gente que até copia a obra do outro. Sem contar que há profissionalismo. E se há profissionalismo, há sonhos. Cada dia você tem que deixar o mais profissional possível, porque tudo bem que é uma brincadeira. Muita gente vai por brincadeira, só que é uma coisa séria, né? Tem gente que já trabalha com isso, ganha muito dinheiro com isso, como o Whindersson Nunes, é um dos maiores, o maior do Brasil. Está rico, hoje está milionário, e nós estamos tentando no mesmo caminho. Para esse consultor de máquina digital, esse encontro, na prática, significa uma nova tendência, um novo caminho. O ponto principal para quem quer produzir vídeos, primeiro é perder a inibição. É ficar desinibido, não perder, tirar um pouco a timidez de se colocar à frente para o vídeo, de conversar, de trocar uma ideia, de propor criatividade, de criar coisas novas. Eu acho que todo mundo que está aqui está preocupado em fazer isso, começar por isso. Criar, pensar em alguma coisa e jogar essa ideia para o vídeo. A partir daí, avaliar o feedback e entender. É por esse caminho que eu devo seguir, é isso que a minha audiência está buscando, É isso que é mais interessante eu produzir como conteúdo para o meu público, para aquilo que eu tenho como objetivo de vender, monetizar, como for. Para quem acha que é entretenimento, pode substituir por produção, investimento, profissão. Mas por trás de tudo isso, tem solidariedade. O encontro provocou uma arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão doados a uma instituição de caridade. O propósito mais é que o adolescente, a criança que está lá com câncer, fique sabendo que a gente tem essa conscientização, entendeu? Para que a gente ajude, mesmo a gente fazendo vídeo em casa, seja onde for, a gente tem essa consciência. Então, vamos lá.